Eu devolvi a poucos dias a fotografia que você me deu Por certo então fica esclarecido que era fingido os carinhos teus Pois não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu A fotografia eu devolvi porque percebi que era fingimento Pois um amor igual a você não se deve ter nem no pensamento Pois não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não interessa mais o teu amor, seja como for, estou decidido A minha vida é um paraíso e eu não preciso de um amor fingido Pois não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Obrigado.